Fala meus amigos, é o seguinte, chegou a famosa redonda, ela já tá aqui ó Vou aclimatar essa bichona, mostrar pra vocês a inserção da nossa primeira raia aqui no nosso jumbão de 2 metros Nosso jumbão que no momento é um aquário de engorda, por incrível que pareça, nosso jumbão de 2 por 660 é um aquário de engorda Por conta do nosso projeto futuro daquele tanque de 10 mil litros que vai ficar top E hoje a gente vai soltar essa arraia do gênero Potamotrigon, uma arraia amazônica Durante o vídeo eu vou falar qual é a espécie dela aí pra vocês, vou falar algumas características dela também Mas é uma arraia que eu sempre quis ter, essa arraia que eu nunca tive na minha vida E hoje a gente vai estar realizando mais um sonho, mais um objetivo alcançado aqui pela Monsteraco Brasil Agora se você curte os meus conteúdos e ainda não está inscrito aqui no canal ou caiu de paraquedas, sou a primeira vez aqui Seja bem-vindo e já aproveita, tem um botão aí embaixo escrito inscreva-se Se inscreve aqui no canal ativando o sino das notificações pra ficar ligado em tudo que acontece aqui pela Monsteraco Brasil Fideliza deixando aquele like maroto na confiança de que o vídeo é top E pra que a gente também possa ter um alcance ainda maior aqui dentro da plataforma do YouTube Beleza meus amigos, agora vamos soltar essa redonda aqui no Aquário Jumbo Que cara, vocês vão gostar, tenho certeza A nossa redonda está aqui dentro do saco, já vou mostrar direitinho pra vocês Mas antes eu queria falar o que eu fiz de modificação pra estar recebendo essa arraia Na verdade o aquário desde o início já foi pensado pra receber a arraia Mas mesmo assim eu ainda fiz algumas modificações pra gente poder ter esse animal aqui de forma bem tranquila no aquário A modificação mais importante foi que eu tirei os cascalhos mais grossos, os maiores E passei tudo aqui pro canto onde ficam os cascudos Pra deixar esse meio aqui mais livre, mais arenoso Pra que a arraia possa ter o seu hábito natural, possa reproduzir o seu comportamento natural Elas tem o costume de se enterrar na areia Então aqui fica o cascalho mais fino pra que ela possa se enterrar Lembrando sempre que tem que ser um cascalho fino, porém que também não vai machucar o disco da arraia Que é o caso dessa areia aqui, é uma areia de praia tratada, né? Eu sempre pego a areia na praia aqui, eu moro no Rio de Janeiro, bem pertinho da praia Eu sempre pego a areia da praia porque é uma areia sensacional pra se ter em aquários Tanto amazônicos quanto aquários de ciclidos africanos E essa parte aqui já tá preparada pra essa arraia começar a crescer, a desenvolver seu comportamento natural Pra gente poder observar também esse animal, estudar essa espécie, vai ser muito bacana Outra modificação que eu fiz aqui, na verdade acrescentei, né? Só que não tem muito a ver com a arraia Eu gosto de estar atualizando sempre vocês aqui, né? Foi esse tronco, ó Eu coloquei esse tronco aqui Eu acho que ainda não tá na posição que eu quero Eu só coloquei aqui dessa forma porque ele ainda tá boiando Ele já tá tratado, tá, galera? Mas ainda tá dando aquela boiadinha, né? De início, normal Eu só tô esperando aí ele puxar, absorver a água Pra fazer um peso E ele não precisar de mais nada aí Segurando ele aqui no fundo do aquário Vocês vão perceber também que a água tá meio turva Porque eu fiz todo esse processo aqui agora de noite Eu trouxe a arraia, né? E fiz tudo aqui Tem o quê? Tem umas meia hora, mais ou menos Que eu fiz esse processo aqui no aquário Então, por um momento aí, eu acho que vocês vão perceber Que a água tá um pouquinho turva aqui do aquário Mas nada demais Agora vamos pro que interessa, cara Vamos desembalar aqui essa bonitona Vocês viram ontem o vídeo que saiu, né? Eu fazendo uma visita lá na Abissal Aquarismo E eu fui lá justamente pra buscar essa arraia Mas aproveitei pra fazer um outro vídeo da chegada dos animais Vieram direto da Amazônia, cara Aquele vídeo ficou muito top Agora vamos desembalar aqui a bonitona Vou soltá-la aqui dentro dessa caixa de isopor Porque é aqui que a gente vai fazer a aclimatação desse bicho E aí 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 Tá aqui a bonitona, galera Essa daqui é uma fêmea É uma Potamutrigon Henley Essa bichona aqui É uma bichona que assim Na fase adulta dela No seu estágio final Ela fica bem grande Por isso que eu falei pra vocês Que esse aquário aqui É um aquário somente de engorda Pra essa garotona aqui Eu ainda não coloquei nome nela, tá galera? É um costume que eu tenho aqui em casa Eu e minha filha A gente fica botando nome nos peixes E nela a gente ainda não colocou nome Ela acabou de chegar, obviamente, né? Mas o nome dos animais, normalmente Eu entro em acordo com a minha filha Minha filha tem 4 anos E a gente dá os nomes bem bacanas Pros nossos peixes Mas olha aí Essa daí, a Henley Ela tá aí com um pouco menos, eu acho De 25 centímetros de disco Ela tá com um protetor de ferrão ali, tá? Olha lá, tá vendo? É transparente, mas eu acho que dá pra ver aí, né? É um protetor de ferrão Até porque pra criação em cativeiro O ideal é que tenha esse protetor Só que acidentes em aquários São raríssimos, raríssimos Eu particularmente não conheço alguém Que tenha sofrido um acidente com a raia em aquários No mundo inteiro Eu não vi, sinceramente Porque a raia, na verdade, ela não ataca, né? A raia, ela se defende Então se ela sentir qualquer pressão Sobre o disco dela Ela vai ferroar Um exemplo Se eu chegar aqui agora e pressionar com a mão Chegar ali e apertar ela Com certeza, pra se defender Ela vai me ferroar Porque ela vai entender como se fosse Um predador tentando pegá-la Pra deixá-la presa Então o ideal é que sempre As arraias tenham esse protetor Quando são criadas em cativeiro Porque o problema em si Não é quando a gente vai Fazer alguma manutenção Algum manejo no aquário O problema é quando a gente vai Tirar a raia, por exemplo Da bateria de uma loja Ou transferir de um aquário pro outro E pode sim Pode ser que aconteça Se você ir lá Pegar a compulsar Dar um mau jeito Se ela tiver sem um ferrão E o rabo dela tiver A cauda dela tiver solta Ela pode sim te acertar A ferroada de arraia dói Então Arraias que são criadas em cativeiro Tem que ter, cara Esse protetor de ferrão Mas de um modo geral Acidentes com arraias Criadas em cativeiro Em aquários São raríssimos Raríssimos mesmo O cara, pra tomar Ferroada de arraia em aquário O cara tem que ser muito lesado Ela ainda tá desenvolvendo Uma coloraçãozinha, galera Olha ali Tá vendo? Pra parte da cabeça Ainda estão aparecendo Algumas manchas Conforme ela vai crescendo Essas manchas Elas vão ficando Mais evidentes, né Vão ficando maiores E vamos ver Como é que ela vai ficar Com o passar do tempo Mas os pequenos detalhes Das arraias São o que me chamam A atenção, cara São os mínimos detalhes Olha só Essa cauda aqui dela Esses espinhos Da cauda A coloração Vai até a ponta dela Olha que beleza A cor das manchas Também Vocês podem ver Que no meio Tem uma coloração Mais intensa Então é Conforme essas bolinhas Elas vão crescendo Elas vão ficando Com a tonalidade Mais evidente Com essa cor Mais evidente Dependendo também Da disponibilidade Da disposição Do layout Da cor Na verdade Do layout Do aquário Elas podem mudar De cor Então pode ser Que essa raia aqui Entre no nosso aquário E fique com uma coloração Mais clarinha Mais opaca Até porque O nosso aquário Ele tem um fundo branco O fundo arenuso Também é bem clarinho Então pode ser Que ela mude de cor Depois de entrar No nosso aquário Agora vamos aguardar Essa garotona aqui E aclimatando Aqui dentro da caixa Já coloquei água do aquário Aqui dentro com ela Tô doido Pra soltar Essa bichona Aqui no nosso aquário Tchau Então galera Estamos aqui 24 horas Depois de ter inserido A bonitona Dá pra ver até Que a água do aquário Tá um pouco mais cristalina Do que ontem Vamos lá A única coisa Que eu fiz ontem Depois de ter adicionado A bonitona Foi ter alimentado Os peixes Adicionei os camarões Joguei os camarões Dá pra até Ver ainda Tucunaré Um pouco gordinho Joguei os camarões Aí pros Oscars Comerem Severo Estucunarés Eu percebi que os Oscars Assim que ela entrou Já foram em cima Direto Pra ver o que tá acontecendo Os Oscars Esse daqui O de sempre Ele veio Chegou a dar umas Biliscadinhas aqui No disco dela Mas nada assim Que oferecesse algum risco Pro animal Na verdade Ele nem chegou a morder Ele só chegou a dar aquela Aquela chegada Pra lá nela Com a boca Sabe Mas não chegou nem a morder Tanto que o disco dela Vocês podem ver Que está perfeito Ele veio assim E continuou Ela ontem Obviamente não comeu A raia é um peixe Que eu já tive experiência Eles demoram um pouco A comer Depois que eles chegam Num aquário Então eu acredito Que ela vai demorar um pouquinho Ainda pra comer aqui no aquário E provavelmente Eu vou ter que utilizar Uma pinça Pra poder levar o camarão Até o fundo Pra ela comer Voltar a utilizar a pinça Faz muitos anos Faz muitos anos Que eu não crio a raia Na verdade Eu estou voltando Depois de pelo menos Uns 3 4 anos Sem criar a raia Pelo menos E ela está muito bem Já se enterrou diversas vezes Agora que ela está Mais sem vergonha Agora que ela está Se mostrando mais Olha aqui no aquário Dá pra ver um pouco melhor O padrão dela Com a iluminação É um animal fantástico Vou dar um Foco aqui pra vocês Olha esse olho Os mínimos detalhes O olho dela Olha isso Fantástico Olha que beleza É um animal Que chama realmente Muita atenção Um peixe que não tem escamas Detalhe aqui Na cauda dela Um protetor de ferrão É um animal Que está pequeno ainda Vai crescer bastante Como eu falei anteriormente É um aquário de engorda Então ela não vai Passar a vida inteira Nesse aquário Não tem nem condições Dela passar a vida inteira Aqui nesse aquário Outra coisa que eu queria Falar pra vocês Sobre a questão Dos demais animais Aqui dentro do aquário Eu só errei Em uma situação aqui Que eu não tinha Me atentado Eu só fui me atentar Ontem mesmo Depois que eu adicionei A bonitona aqui no aquário Eu não me atentei E eu não lembrei Na hora que eu estava lá Planejando Na verdade até antes Desse carinha aqui Do Jaraqui E por que eu estou falando Do Jaraqui Já vou chegar nos cascudos Deve ter gente já falando Mais arraia com cascudo Já vou chegar lá O Jaraqui É o que eu tenho Mais medo Aqui nesse aquário E eu não tinha Me atentado nisso Eu só fui me atentando Então inclusive Depois que eu adicionei Arraia aqui no aquário Que eu olhei ela aqui nadando Olhei o Jaraqui E eu e Caramba Vou ter que ficar de olho Nesse cara O Jaraqui É um excelente Comedor de algas Ele come muitas algas Dá pra ver Até a projeção Da boca dele É diferente né A boca dele É centralizada Quando ele come algas Dá pra ver Que ela tem tipo É como se fosse uma esponja Na boca dele É muito interessante Esse comportamento do Jaraqui O problema do Jaraqui É que ele é um grande Sugador de muco É um peixe que tem fama Por apresentar interesse Em sugar muco De outros peixes E a raia Tá nesse meio aí Arraias Polípteros Jacundais Já vi situação Até dele sugando Muco de Jacundar Mas não é tão comum Com Jacundar né Já vi ele sugando Muco de peixe Que ficaram debilitados Dentro do aquário Não é um negócio assim Que é regra Que vai acontecer Mas é algo Que eu tenho que ficar de olho E tenho que pensar bem Já que O Jaraqui Ele costuma ficar Revirando o fundo do aquário Ele nada o aquário inteiro Ele tem essa liberdade Ele consegue nadar o aquário inteiro Sem problema nenhum Tem costuma também De ficar revirando um pouquinho O substrato do aquário O meu medo É desse Jaraqui Descobrir que o muco Dá raia gostoso Até hoje Eu nunca tive problema Com esse Jaraqui Com nenhum dos meus peixes Em relação a essa questão De sugar muco Ou de atacar Nunca tive problema É um peixe extremamente tranquilo Mas em relação a raia Eu tô preocupado E tô pensando seriamente Em transferir esse Jaraqui Deixar ele um tempo Lá no Tiagão Até eu conseguir terminar Todos os meus aquários aqui Porque eu tenho muita coisa Planejada já Já mudei de plano Várias vezes aqui O Jaraqui É um bicho que provavelmente Eu vou ter que tirar daqui Do aquário Por um tempo Por conta do medo Do que pode acontecer Em relação a essa questão De ele sugar muco Da raia Agora falando dos cascudos Teve muito relato já também Muitas pessoas falando Que cascudos Sugam mucos Não só de raia Mas como eu falei também De polípteros Já vi muito Lepsosteus Lepsosteus inclusive Quando eu trabalhava Com a venda desses animais Realmente aconteceu De um vela leopardo Sugar o muco De um dos lepsosteus Que eu tava Vendendo na época Duas coisas aqui Em relação aos cascudos Primeira situação Deixar os cascudos Todos concentrados Num canto do aquário Então ali É o território Dos cascudos A raia Não vai ficar Ali naquele canto Eu falo com plena certeza Porque a raia Ela vai ficar Nessa parte livre Aqui do aquário Ela não tem esse hábito De ficar Se enfiando Em meio de tronco Em meio de rocha Não tem galera Então é certo De que ela vai ficar Daqui Pra cá do aquário Os cascudos É a mesma coisa É claro O cascudo Uma hora ou outra Vai nadar Vai dar um rolê Pelo aquário Como faz O pseudacantisco pirarara Ele do nada Vai dar um rolêzão No aquário Depois volta Não fica nem 5 minutos Fora ali da toca Ele dá um rolê Depois volta ali Pro cantinho dele Os cascudos Eu tô mais despreocupado Com isso Outra situação É que os cascudos Mais famosos De sugarem muco As maiores famas De sugadores de muco São os cascudos herbívoros Por incrível que pareça Principalmente os cascudos Chocolate albino Aquele Ancistros albinos O ancistro comum Aqueles grandões O próprio vela leopardo O cascudo abacaxi Esses são os cascudos Mais famosos Sugadores de muco Em aquário jumbo Os pseudacanticos Não tem essa fama De serem raspadores Sugadores De muco Mas pode ser Que aconteça Eu não duvido De nada não Tudo pode acontecer Então aqui Vai de observação Até porque Pra quem não sabe Hoje Eu me dedico Exclusivamente A isso aqui Eu respiro Isso aqui Praticamente galera Hoje Eu só tô O meu trabalho Hoje É isso aqui Que vocês estão vendo Antigamente Eu não trabalhava Com isso Então eu não me dedicava Tanto quanto Eu me dedico Hoje aos aquários Então hoje Eu me dedico Exclusivamente Aos aquários Eu só gravo Conteúdo Vocês estão vendo Vocês estão vendo Que tá saindo Um vídeo Todo dia Aqui no canal Então a minha Observação aqui É rigorosa Todos os dias Eu estou observando Os animais Um por um Aqui no aquário Com a questão dos cascudos Eu sou muito mais tranquilo Em relação a eles De repente Demonstrar interesse Pela raia Outra coisa também Que influencia nisso É a alimentação O cascudo mal alimentado Vai sim Demonstrar interesse Por outros animais Então aqui eles estão Sempre muito bem alimentados Ração Camarão Como vocês já viram aí Alimentando com camarão Eu não pretendo ter outra raia Pelo menos não ainda Eu quero ter a visualização Direitinho De quando o nosso tanque Vai ficar pronto Mas no momento Eu não pretendo Adicionar outra raia Quando a gente tiver Assim uma noção De quando o nosso próximo tanque Olha aí o que ela fez Deu uma enterrada Jogou um pouquinho de areia Pra cima dela Comportamento natural Galera De arraia isso aqui Quando a gente tiver Uma noção De quando o nosso tanque Vai ficar pronto Aí sim De repente Eu adiciono outra raia Aqui no aquário Pra engordar junto Com essa Pra gente assuntar Lá no tanquezão Elas maiores Sendo que uma raia Dessa aqui Ela passa tranquilamente Dos 60 centímetros De disco Então a bichinha cresce E outra Que é uma fêmea A fêmea Ela cresce mais Do que o macho Então é isso Eu já quis logo esclarecer Nesse vídeo aqui Sobre a questão Dos demais peixes Que com certeza Vai ter um ou outro E vai falar Mesmo eu explicando Aqui pra vocês Agora aproveitando Pra falar um pouquinho Do animal Como eu já falei anteriormente Essa daqui é uma raia Da espécie Renlin É uma pota motrigon Renlin Alguns relatos De que o macho Eles ficam com 45 centímetros De diâmetro De disco Isso só do disco Sem contar com a cauda dela As fêmeas Elas ficam Maiores Por isso que eu comentei Que essa raia aqui Ela pode chegar aí Aos seus 60 centímetros De disco Dentro do aquário É um animal que vive Aqui na América do Sul Ele vive pelos rios Tocantins Rio Araguaia Pela bacia Desses rios Parâmetros de água Amazônico Né galera PH aí Que vai de 6 A 7 Dependendo da região Que você pega Essa raia Pode ser que ela Não suporte PHs muito altos PHs alcalinos 7,5 Um exemplo Tem raias que vivem Na natureza Em PHs mais alcalinos 7,2 7,4 Então vai depender Muito da região Da onde sua raia Tá vindo Essa daqui do caso Veio lá Do Pará Então Já é uma raia aí Que vive num PH Mais baixo Por volta aí De 6,5 Que é o que Tá batendo o PH Aqui desse aquário 6,6 6,5 Na verdade Nessa última semana Porque eu adicionei o buffer aqui De sais Ele acabou elevando um pouco Mas normalmente O PH desse aquário Fica nessa faixa aí De 6,6 A 6,5 Ela tá no filé No camarão A gente vai mantê-la por um tempo E vamos tentar fazer adaptação Na ração Aos poucos Não é fácil Mas sim É possível O meu fantástico Tá chegando aqui agora Pra fazer parte da família Monsteraco Brasil Deem sugestões de nomes Lembrando Nomes femininos aí Pra bonitona Que eu vou fazer uma reunião Com a minha filha Pra gente saber qual nome A gente vai escolher Pra essa garotona aqui Lembrando que ela veio lá Da Bissau Aquarismo Foi apresentando O nosso amigo Thiago O Thiagão tá colaborando Aqui com a gente Pra gente produzir Muito mais conteúdo Pra vocês Então não esquece De dar essa moral Vou deixar passando Aqui na tela Pra vocês Instagram Whatsapp Inscrito e seguidor Da Monsteraco Brasil Tem 10% de desconto Lá na Bissau E eles enviam Pro Brasil inteiro Galera Então não perde Essa oportunidade Por hoje Nós vamos ficando por aqui Hoje ainda tenho mais vídeo Pra fazer lá Nos ciclitos africanos Tamo junto É nóis Fiquem todos com Deus E fui Tchau